E o Centro Cultural do Mindelo vai ser requalificado. O projeto é orçado em cerca de 40 mil contos e será financiado pelo governo. O modo desta requalificação é abrir o Centro Cultural do Mindelo para a cidade através de um pátio externo. O projeto de requalificação do Centro Cultural do Mindelo prevê a transformação do corredor contigo ao Clube Náutico num pátio exterior destinado a eventos e espetáculos. Passará a ser a entrada principal do CCM. Temos a verba garantida porque estamos neste momento a fazer a avaliação dos projetos já em execução no âmbito do Eixo 4 do PRA. E nós chegamos à conclusão que algumas obras foram sobredimensionadas. Isso significa que vão ser executadas com menos recursos daquilo que foram inicialmente programados. E vamos fazer basicamente um reajuste de verbas. Portanto, esta é uma verba que está garantida. O projeto já está finalizado. Vamos até o final do mês de agosto entregar ao Ministério das Infraestruturas, fazer o despacho e orçamentar a obra. Portanto, nós acreditamos que é uma obra também para ser inaugurada no início do próximo ano. O projeto prevê a criação de uma cafeteria no espaço hora ocupado pela Livraria da Biblioteca Nacional, que deverá ser transferida para a Biblioteca Municipal numa parceria que ainda está a ser discutida com a Câmara Municipal de São Vicente. A requalificação do centro tem um orçamento estimado à volta de 40 mil contos financiados pelo governo. A conclusão é prevista para início de 2020. As obras da cave detetaram uma infiltração grave. Já se localizou o material que é preciso para fazer. Portanto, agora, amanhã farei o despacho para haver um aumento do custo da obra na ordem dos 9 mil contos. Basicamente, teremos que mobilizar essa verba, mas é uma obra que não pode parar. Portanto, dentro de semanas deverão começar a parte da cave e a parte da montagem do botão. Atraso de quanto tempo? Segundo os engenheiros, a fiscalização é um atraso de, no máximo, dois meses, mas que pode ser facilmente compensado de acordo com o ritmo da execução da parte do botão. Em Mindelo, o Ministro da Cultura visitou as obras de requalificação do Centro Nacional do Artesanato e constatou um atraso de dois meses. Nós reparamos que Mindelo tem perdido, ao longo dos tempos, essa prevalência da rua como espaço de expressão artística. A não ser o Mindelate, quando há eventos específicos, e tentamos fazer um diagnóstico. O diagnóstico base é que os edifícios da cidade não estão voltadas para a cidade. Como é o caso do CNAD, nós vamos derrubar os muros. E no caso do Centro Cultural do Mindelo, nós tentamos abrir e voltar o edifício para a cidade. Com este atraso, a inauguração do novo CNAD é adiada para maio de 2020.